Que a maravilhosa paz do Senhor Jesus permaneça sobre a sua vida. Neste vídeo eu quero estudar com você o capítulo 19 de 1 Samuel, cujo título é Samuel, Saul tenta matar Davi. Mas antes disso eu quero convidar você a inscrever-se no canal se ainda não se inscreveu e clicar no sininho para ativar as notificações. Em 1 Samuel 19 se esperava que a relação entre Saul e Davi melhorasse visto que agora Davi é genro de Saul. Mas o que acontece é exatamente o oposto. À medida que o tempo passa, Saul se torna cada vez mais, passa a odiar cada vez mais Davi. E nesse capítulo há pelo menos quatro tentativas de assassinato da parte de Saul para com Davi. E vemos que há quatro momentos em que Davi recebe livramento. O primeiro é por causa de Jônatas, do versículo 1 ao versículo 7. A segunda, pela própria agilidade de Davi, do versículo 8 ao versículo 10. A terceira, por causa do amor, da fidelidade de Mical, que está no versículo 11 ao versículo 17. E a quarta, pela proteção de Samuel e pela intervenção do próprio Deus. O que vemos então é que o Senhor Deus tem diversas maneiras de proteger os seus ungidos, aqueles a quem ele escolheu e vocacionou. Traçando o possível esboço desse capítulo, vemos do versículo 1 ao versículo 7, Jônatas ajuda Davi a fugir. Do versículo 8 ao 10, Saul tenta matar Davi. Do versículo 11 ao 17, Mical ajuda Davi. Do versículo 18 ao 24, Saul é impedido pela glória de Deus. Exatamente esse último tópico que eu quero comentar. No versículo 20, a partir do versículo 18, Saul descobre que Davi está em Naiote. E tendo feito essa descoberta, ele envia seus homens para prender Davi em Naiote. Porém, como está escrito aqui no versículo 20, Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles entraram em transe. Depois Saul enviou mais um outro grupo, eles também entraram em transe. Depois entraram em um outro grupo e eles entraram em transe. E por fim, o próprio Saul foi até Naiote, mas no caminho, diz aqui no versículo 23, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. O que me chama muito a atenção nesse capítulo, nessa expressão, é o quanto o Senhor Deus está comprometido com suas promessas e com o seu povo. A minha vida, a sua vida, não está nas mãos dos homens, nas mãos dos poderosos, nas mãos de quem pode ameaçar, nas mãos de quem tem armas na mão. A nossa vida está nas mãos do nosso Deus e quando ele quer, ele intervém. Obviamente que a morte para nós não deve ser um bicho de sete cabeças, porque a morte é meio que o caminho que nos leva ao Senhor nosso Deus. Contudo, o que me chama muito a atenção aqui, é que havia uma promessa de que Davi seria rei de Israel, o seu povo. E Saul queria impedir isso. E quando Saul utilizou seus recursos para tirar a vida de Davi, neste capítulo especificamente, o Senhor Deus, por meio do seu espírito, o impediu de maneiras inusitadas, por meio de Jônatas, por meio de Mikau, por meio da agilidade de Davi, mas aqui o próprio Deus agiu e impediu a atuação de Saul. Então o que vemos é que o Senhor está comprometido conosco. Ele nos ama, ele nos quer bem e ele age. O Senhor Deus age em favor da sua vida, em favor da minha vida, e ele intervém de maneiras que nós muitas vezes mal conseguimos entender. Mas o importante mesmo é que ele age. Amém? Então se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você não se inscreveu aí, inscreva-se. Se quiser saber mais sobre esse assunto, clique no link que está na descrição. E até a próxima. Deus abençoe. Deus abençoe.